Só não vem com esse papo que tava na cara com o baba, cabelo e bigode, ó Mortis, Enem, Códia, anota o CP, RJ, é o Duarte, teu rap é fake Cê tá ligado, mano, que aqui, ô, só te mato Cê sabe, meu mano, que eu chego em rima o dia inteiro Caraca, com esse cabelo pra terra, curtindo o barreto Mas tá suado, mano, que eu te mato, mas eu sou Cê sabe, meu mano, que o freestyle aqui é sempre bom Cê tá ligado, mano, que aqui eu não me iludo Me divido o cabelo, faço essa merda de arbusto, pô Cê tá ligado, que o freestyle me consome Cê tá ligado, mano, cê não é sujeito homem Cê é estudante, meu mano, não legado Mas idiota desse jeito, dá-lhe que cê estudou errado Aê, 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 aê Tomar cuidado com o que que você fala É um pudor contra um filhote de shuawa Aê, parceiro, aê, morreu de rir Hoje o shuawa não come pé de rir Olha só, hoje você tá fugido Chegou me gastando com o freestyle caído Fala de arbusto, meu amigo Deve ser o arbusto que teu talento tá escondido Aê, parceiro, eu vou te gastar Tá ligado, meu parceiro, rap é pra somar Eu sou do bonde dos freestyleiros Não sou do bonde dos cabeleleiros Caraca, aê, parceiro Rap é a essência O cabelo grande é sinal de resistência Temos junto e conectado Eu mando rap improvisado Tô até aqui como eu sou bem garoto Mas depois gozou com o pau do soco Segundo, aê, mais 45 e desisto Aê, não pode Deu que vem Tem que ser original Na moral Na moral, tem que ser original Eu te mato aqui em cima do instrumental Falou do meu cabelo É o JL Filho do Chucky com a Annabelle Vamos, isso aí não dá Até você levanta a mão pra comemorar Tu pode tá atrasadinho com a moneda Nike Faço rima por amor Eu não faço por like Bota a mão pra trás Fica arrependido Estreitei um estudante E fiquei fodido Como é que pode sair? Faço frio Sempre passo em mar E não passo me trair Olha só quem tá na minha frente Não é puta do barrer Perda, passa ex-combatente Como é que pode? Bang, bang Acabo contigo na batalha do sangue Sabe por que eu te atrapalho? Eu não gozo com o pau dos outros Eu faço o meu trabalho Isso é cultura Isso é hip-hop Te mato com as palavras Não preciso um izagoque Direito de resposta Segundo round BCJL Que te atrapalho O, 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 o O, o, o O, 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 o O, o, o O, o, o 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 Estudante se aposentou, porra Que eu nunca mais consegui Vou te fazer nada Cê tá ligado mano Que é rima que é em praga Cê tá ligado JL que te diz Eu não sou cabeereiro mano Porra Eu percebi Porra Cabelo todo desengonçado Parece até um ninho de madeira Fugato Cê tá ligado mano Que aqui eu já te mato Cê sabe meu freestyle E amargo do lado Cê tá ligado mano Que eu tô te matando Você é estudante Tá ligado Mas aqui não tô insano É estudante Tem calor Você é tão merda Meu mano Que o Xamã Te abandonou Cê tá ligado mano No dialeto Só foi ele te abandonar Que ele fez sucesso Cê tá ligado mano Que a rima Pou, 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 pou Xamã de carregava nas costas Final do segundo round Só um passa pra final Fit tá aposentado Tá meio confuso Tá aposentado não Tava de férias Aí Só um passa pra final Certo Barulho Quem gostou da rima do mano JL Estudante Estudante JL